Abertura 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 Aprocessando de tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou ou resolvi Foi assim Não vai cantar, não vai cantar, não vai cantar No sol, no sol Tem um pouquinho no ar, não vai cantar Porque eu era Vai cantar, não vai cantar Era longe, tudo tão bom Dez cartas inteiras na coleta Um caminhão, é aqui Eu vou Sou um arrolo e um jacarado A rola é branca do chão O artista pende Aonde o povo está Foi assim Assim foi, assim Assim será Será Cantando o meu espaço O artista pende O artista pende O artista pende Tanta galera Tanta galera buscar o caminho que vai dar no sol Vem comigo as lembranças do seu rão Um rumo para cantar, a terra longe, tudo tão bom Estrada de perna Estrada de perna Estrada de terra para coelha e caminhão É assim Vem me cantar, agora que eu quero beber Vem me cantando pra gente pôr pra cima Vai estar bonito, bonito Maravilha Só vocês, eu vocês Mais alto, mais alto, eu quero beber Já Vem me cantando pra gente pôr pra gente pôr Vem me cantando pra gente pôr 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 pra gente p Tchau, tchau.